Tem duas coisas que eu gosto muito de fazer nessa vida. A primeira delas é ler compulsivamente e a segunda é indicar livros para as pessoas. E como às vezes eu faço umas associações meio absurdas do tema do livro com a minha área de trabalho, eu acho que pode interessar para quem está aqui me assistindo no canal, para quem acompanha minha newsletter, enfim, meu site, eu resolvi trazer alguns desses livros que eu adorei ou que me inspiraram de alguma forma e que eu acho que também podem ser bacanas para você, para a gente discutir aqui. Eu já tinha escutado falar desse livro várias vezes, eu já tinha lido resenha, um monte de gente recomendando, mas eu sempre tive um certo receio, primeiro porque parece um livro absurdo de dieta, uma coisa meio restritiva. E eu não gosto dessas coisas, as minhas dietas mais restritivas duraram algumas horas. E reeducação alimentar já é difícil, imagina uma dieta restritiva para uma sagitariana que odeia seguir regras. E outro motivo é que esse livro não foi escrito por uma nutricionista, uma nutróloga ou qualquer profissional da área da saúde. Então eu tinha ainda mais receio de ler. Na época que ela escreveu o livro, a Mireille Juliano, que é a autora, eu acho que eu falei certo, ela era a CEO da Van Clicquot e ela viajava o mundo, enfim, ela morava em Nova York, ficava entre Nova York e a França e ela notava muito isso, tipo, essa dificuldade que as americanas têm na relação delas com a comida. O que tem de bacana nesse livro? Bom, ela conta, resumidamente, que o segredo das francesas é priorizar a qualidade em vez da quantidade e de dedicar o momento ao ato de comer. Não só de sentar na mesa, coisa que muita gente não faz e quando faz, faz na frente da televisão ou do computador, enfim, mas de ter um ritual de você preparar a sua comida com carinho, de você sentar. E não é uma coisa que precisa durar horas. Pode ser uma coisa rápida, porque a gente não tem muito tempo hoje, mas de ter esse ritual de preparar uma mesa bonita, de sentar nessa mesa, de cuidar do prato, enfim, de absorver isso, de dedicar esse momento, de curtir esse momento. Isso eu achei muito interessante. Mas o que isso tem a ver com a moda, Érica? Então, pois é, pra mim, tudo. Então a gente vai discutir alguns pontos que eu achei que tinham a ver. Bom, tem tudo a ver porque, do mesmo jeito que a França, ainda que tenha suas mulheres magras, como ressalta a autora do livro, a França é uma referência pra gastronomia. E pra moda é a mesma coisa. A França é uma referência pra moda, tem gente que acredita que a França é o berço da moda ocidental, mas as francesas têm um armário super, super enxuto. Parece paradoxal, mas tem tudo a ver. Primeiro ponto que a gente vai falar é da qualidade antes da quantidade. Um dos segredos que a Mireille fala no livro é que a francesa, ela prioriza muito a questão da qualidade. E ela prefere aquela comida natural, a comida orgânica, a comida fresca, do que o industrializado. A Mireille até fala sobre como no fast food eles usam bastante gordura pra disfarçar a baixa qualidade dos alimentos. E no armário é a mesma coisa. Se a gente começa a priorizar a qualidade, a quantidade deixa de fazer diferença. Se a gente começa a ter menos e investir naquele menos e saborear aquele menos e aprender a aproveitar e fazer o máximo com aquilo, vai funcionar da mesma forma. Você não precisa consumir todas as tendências de moda. Que tal se você priorizar aquelas que têm mais a ver com você e focar na qualidade daquelas peças, do produto com um bom acabamento, com um ótimo caimento, aquela coisa que te representa e que fica perfeita no seu corpo. A gente super pode absorver essa lição da qualidade antes da quantidade, que ela fala pros alimentos no livro, mas vale pra vida inteira. É melhor que a gente tenha poucas peças e muito boas do que ficar comprando um monte de baratinhas que muitas vezes são iguais. Tipo, você tem 15 calças jeans no seu armário e muda o detalhe de um bolso, que ninguém vai perceber. Então, assim, não vale tanto a pena você ficar investindo nisso. A sua pele vai agradecer, o meio ambiente vai agradecer e o chinesinho que fez a sua roupa também vai agradecer. Ponto 2. Os rituais. Outra coisa que ela fala no livro, que eu já tinha até adiantado na introdução desse vídeo, é que as francesas, elas valorizam muito o ritual. Então, de comer bem, de você dedicar um tempo pra preparar aquela comida de forma consciente, de você preparar a sua mesa, de você sentar pra comer, saboreando aquilo que você tá comendo, sem fazer outras coisas. Eu super acho essa parte do ritual bem válida, porque que a gente não começa a tirar 5 ou 10 minutos todas as manhãs pra pensar no nosso dia e como ele vai ser, e como a gente quer que ele seja, como a gente vai querer se sentir, e aí escolher a nossa roupa com calma. Ah, mas eu já faço isso. Tá, você faz isso. Mas a maioria das pessoas faz isso com o celular na mão, mandando mensagem de texto, olhando o Instagram, beliscando alguma coisa, tomando o café da manhã no meio do caminho, e aquela história do multitarefas, que é um mito. Porque a gente acha que fazer mil coisas ao mesmo tempo, a gente vai conseguir resolver tudo, mas não dá, porque você tá falando no telefone enquanto você escolhe a sua roupa. Você não tá prestando atenção na conversa, e você não tá prestando atenção na roupa que você tá escolhendo. Então, por que não tirar esses 5 ou 10 minutos todas as manhãs para focar especificamente no ritual de se sentir bem, de escolher aquilo que vai te representar naquele dia, de pensar naquela peça com carinho, se ela representa o que você quer comunicar pros outros, se ela atende as suas necessidades práticas daquele dia, e escolher mesmo de forma bastante consciente. Nesse aspecto, um truque que tem relação, que é outro ponto que ela aborda no livro, mas que faz bastante sentido, é o seguinte, ela fala pra gente parar de fazer aquelas compras mensais gigantescas, e começar a comprar a cada 2 ou 3 dias, aquilo que a gente vai comer, e, enfim, reduz. No armário é a mesma coisa, pensa quantas vezes por ano, você não se jogou, quantas vezes na vida, né? Duas vezes por ano, você não se jogou naquelas liquidações de verão e de inverno, e comprou coisas absurdas que você nunca usou na vida, e que tá tudo cheio de etiqueta. Por que não deixar pra comprar quando realmente a peça fizer sentido pra você e pra sua vida? Comprar de batalhão nunca é interessante quando a gente fala do armário, então esse é outro truque, entre aspas, que ajuda a transformar o ato de vestir num ritual, porque o seu armário vai estar muito mais conciso e muito mais focado pra quando você dedicar aqueles 5 ou 10 minutos todas as manhãs. O terceiro ponto que eu achei legal nesse livro é a questão das estações e de você usar a criatividade dentro daquilo. Ela fala que é muito melhor você cozinhar com as coisas da estação, porque elas são mais saborosas, e, no caso das comidas, elas são mais baratas também, porque não teve um esforço extra pra produzir aquilo. E no armário, embora quando você compra uma coisa na liquidação, fora da estação, ela seja mais barata, no longo prazo acaba ficando a mesma coisa. Por que? Se eu vou até a liquidação e eu compro uma coisa que era moda e que já tá saindo de moda, eu corro risco de usar muito pouco ou de nem usar aquela peça. Então, às vezes, vale sim a pena você comprar uma coisa no preço cheio, no começo da estação, se aquilo tiver muito a ver com você, porque você vai aproveitar muito mais aquela peça do que você comprar o baratinho que vai ficar encalhado no seu armário e que vai te fazer gastar dinheiro de muitas outras formas. Tempo é a peça mais cara que ele tá cobrindo e que você não usa. Enfim, é uma série de coisas que uma peça parada no seu armário acaba trazendo de problemas, né? Outra coisa que ela fala no livro é de você aprender a usar a criatividade. Então, com poucos ingredientes, você faz mil pratos diferentes. Pro armário é a mesma coisa. Às vezes a gente troca um colete, ou a gente troca blusa, ou troca um brinco, troca um sapato, e já faz uma diferença absurda. Então, você não precisa ter tantas peças. Você precisa aproveitar aquilo que você tem no seu armário. Nos vídeos antigos aqui do dossiê de estilo, a gente já viu, inclusive, alguns jeitos diferentes de usar aquelas peças que você tem aí no armário paradas e que às vezes você dá só uma função pra ela e ela serve pra outras coisas pra aproveitar. Então, vale clicar aqui nos cards que aparecem na tela e rever esses vídeos também, se você precisar de uma ajudinha nesse aspecto. Aliás, se você tá gostando desse vídeo, já aproveita, dá um joinha aqui embaixo e assina o canal pra não perder os próximos vídeos. Em determinado momento do livro, a autora fala que ela acha muito bizarro o ato de tomar vinho como se aquilo fosse um coquetel, de sentar e simplesmente beber um vinhozinho. Ela fala que o sabor do vinho, ele só aparece quando ele é harmonizado com a comida certa. Pensando no armário, a gente pode pensar na questão dos acessórios. Tem muita gente que tem mania de pegar um acessório colorido, sei lá, comprou o sapato vermelho, aquela vontade de ousar e de repente coloca aquilo com jeans e uma camiseta basiquinha. Não é que isso é necessariamente errado, mas é que você não tá aproveitando todo o potencial daquele seu acessório, porque o olhar vai todo pra ele, como se ele estivesse sozinho ali, não sendo tão aproveitado. Agora, se você combina esse acessório mais colorido, mais chamativo, enfim, uma bolsa colorida, algum detalhe, com uma peça que também tem uma estampa, ou que tem uma textura, ou mesmo coloca outro acessório pela roupa, você consegue distribuir a informação e os elementos, eles se harmonizam ao mesmo tempo que eles se ressaltam. Então a gente pode pensar nessa questão da harmonia pra roupa também. O ponto 5 é simplificar. O Fatsum, como a autora gosta de repetir ao longo do livro inteiro, é mais um dos segredos da francesa, que segundo ela, odeia a academia e essas rotinas de exercícios desgastantes. Mega, te entendo. Adorei essa parte do livro, porque eu sou um pouquinho preguiçosa e sem tempo nenhum, prefiro dormir. Mas, ela fala sobre como o exercício ainda é importante. Então ela fala que, em vez de você ficar se matando na academia, começa a andar mais, em vez de pegar o elevador, sobe as escadas do seu prédio. Tenta inserir a movimentação no seu dia a dia, em vez de ter que ficar dedicando um tempo específico pra isso. A gente pode levar isso pro armário também. Vale pro armário, porque se a gente for pensar que esse bicho tem que ser um exercício super elaborado, vai dar preguiça mesmo. Agora, se a gente tiver no nosso armário só peças super interessantes e que a gente consiga coordenar e fazer coisas diferentes e ficar esquentando tanto a cabeça, aí a vida flui de forma muito mais fácil. Porque se você tiver que ficar pensando, ai, eu vou ter que montar um look e aquilo vai me tomar tempo, não sei o que lá, você vai acabar saindo com o jeans e a camiseta de todos os dias. Mas se você tiver muito mais peças interessantes, você nem vai lembrar desse jeans e dessa camiseta. Ou então você vai usá-los de outra forma que não seja tão vasiquinha e que te deixe chateada por não ter feito algo melhor. Ou então você não vai correr aquele risco de querer jogar todas as suas peças legais de uma vez no seu look e sair por aí, tipo, o look ambulante. Você nem aparece porque a roupa aparece antes. Pra isso, então, é legal você pensar na hora de construir o seu armário o que é que precisa ficar nele pra tornar essa atividade muito mais fácil, muito mais gostosa. Direto eu posto exemplos no meu Instagram de looks que eu montei pra clientes, que às vezes o maior diferencial é o jeito de usar um acessório, o jeito de misturar uma estampa, uma textura. Nada muito absurdo, nada que tome um tempo que você não tem pra ficar elaborando aquele look e que é super funcional no dia a dia. O ponto 6 são as prioridades. A autora fala que os franceses desejam ser e sentir antes de ter. Ela até comenta que os franceses têm a fama de serem muito burgueses, mas ela fala que não tem a ver com status, tem a ver com aproveitar a vida de forma mais plena, porque eles gostam de aguçar todos os sentidos em todas as experiências. Então, desde um passeio na praia que você sente ali areia, o mar, o vento, aquela coisa super gostosa, aquele clima, até, sei lá, chupar uma laranja, sentir o cheiro de algum objeto, de uma fragrância, e você aproveita aquilo de forma mais plena. Eu adorei esse ponto também, porque eu acho que isso deveria valer pra nossa vida inteira, né? Da gente realmente aproveitar aquilo que a gente tá fazendo, que a gente tá vivenciando, afinal foi pra isso que a gente veio parar nesse mundo. No caso do vestir, eu achei legal trazer isso pra esse vídeo, porque vale muito pensar que a roupa, a nossa imagem, ela representa a gente, ela faz parte da nossa essência, ela traduz quem a gente é. Acontece que tem muita gente que se deixa levar na hora de fazer compra e gasta o salário inteiro todos os meses em um monte de peças e acaba não tendo dinheiro pra sair e viver e fazer com que aquelas peças vejam o mundo, que elas ajudem, que você se sinta bem e aproveite mais, porque a roupa, ela tem que prover conforto, não só no sentido de movimentação, mas no sentido de que, poxa, eu me olho no espelho e eu sinto que é aquilo que eu queria parecer, que eu queria ser naquele momento. Então eu acho que vale muito pensar toda vez que você estiver comprando uma roupa, que você estiver fazendo aquela shopping terapia que a gente já falou por aqui em algum vídeo antigo que é bem ruim, aquela roupa, ela vai te representar no momento que você quer, que é um momento específico e tal, ou ela vai te privar de viver nesse momento? Basicamente, segundo autoras francesas, elas são magras apesar de comerem e beberem muito bem, não por uma questão de genética, como algumas pessoas acreditam, mas por uma questão cultural, de valorizar a qualidade, de pensar no ritual, de simplificar, enfim, os pontos que eu falei aqui pra você. Apesar de achar mais fácil adotar essas sugestões de mudança de hábitos alimentares aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, onde o livro foi, pra onde o livro foi originalmente destinado, eu acho um pouco difícil trazer isso pra comida dependendo do seu estilo de vida, eu, por exemplo, não tenho rotina, então eu não sei se eu conseguiria adotar tudo, embora eu ache um livro bem interessante, mas pro armário eu achei super legal, se você for fazer esse paralelo que nem eu fiz, dá pra trazer, independente de você ter rotina ou não, da sua rotina ser tranquila ou super desgastante, dá pra sim olhar com carinho pra aquilo que você tem e que você veste e mudar a sua relação com o armário usando esses pontos que a autora traz no livro. Bom, eu adorei o livro, achei uma leitura fácil, gostosa, envolvente, não é uma leitura que toma bastante tempo, como eu falei, eu li em algumas horas, não é um livro muito longo, enfim, e o que eu achei mais interessante é que você pode aplicar pra várias áreas da sua vida, pensar nele não como um livro de alimentação, mas como um livro de estilo de vida, de você aproveitar muito mais e de ser muito mais gostoso. O nome do livro é Mulheres Francesas Não Engordam, é da Mireille Juliano, ele foi publicado aqui no Brasil pela Editora Paralela, tem e-book, tem versão impressa, eu vou deixar os dados e alguns links não só pro livro, mas pra outras referências que eu citei aqui na descrição desse vídeo e eu vou adorar se você comentar aqui embaixo me contando se você já leu esse livro, qual foi a sua experiência, se teve algum outro livro similar que você quer me indicar e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!